E aí pessoal, sou a Darlia de São Freitas E vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Gente, o vídeo clica no aqui em gostei E se inscrever no canal, não dá para perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram Que é Darlia de São Freitas, para a gente ficar mais vindo e tal E sim gente, responde um direct, viu? Me manda um direct lá para você ver se eu não respondo Então pessoal, é o seguinte O vídeo de hoje vai ser um vídeo de rotina da manhã Muito perfeitinho para vocês Vou organizar meu kitnet ainda hoje pela manhã Porém agora gente, eu vou fazer meu cafézinho da manhã preferido Como vocês sabem, que é as minhas chorradas Então eu vou fazer aqui minhas chorradinhas maravilhosas Para eu poder ir para minha academia Em sábado, porque eu não descanso Eu estou assim que nem doido Pela academia, tem dia que eu vou duas vezes Mas eu vou Ai gente, porque eu tenho que ficar lindo para o meu novo videoclip Já coloquei aqui minhas coisinhas para fazer o meu café da manhã E desse ayuno Já vou colocar aqui gente É a água nesse berimbelo aqui ó Perfeito na minha cafeteira Hermosa Ai gente, eu não coloco já aqui, sabe? Porque fica mais complicado Bom, primeiro a gente Ajeitar isso daqui, entendeu? Para depois colocar a cafeteira Ou seja, primeiro eu coloco o café Entendeu? Primeiro eu coloco o café aqui Fecho E depois aqui eu coloco a jarrinha Porque as vezes trava Quando eu vou colocar Quando eu boto primeiro a jarrinha E depois que eu coloco esse berimbelo aqui Como eu coloquei 400ml de água Gente, vou colocar apenas uma bichinha dessa e meia, tá? Esse café é bem extra forte Juro, meia eu enchi É porque aquela eu esborrotei, né? Aí finge Pronto Essa quantidade aqui de café já está mara Olha como entra com facilidade Tá vendo? Agora vamos partir para as nossas torradas, gente É o seguinte Eu estou comprando agora, gente Pão de forma integral, entendeu? Não é por nada assim de dieta, não É porque ele realmente é bem mais gostoso, gente Do que os pães normais Porque esse pão de forma Quando a gente coloca na sanduicheira E faz a torradinha perfeita Ele fica meio crocante Sabe o pão? O outro não fica E ele é o mesmo preço, viu? Do outro, gente Eu achava que pão de forma integral Era mais caro Pero não é verdade Ai, gente O cheiro desse café é muito perfeito, velho Eu fico chocado na perfeição Esse recepimento Eu estou muito fãzinho de Danapaula Eu estou ouvindo a música dela direto São muito boas, gente E eu tenho um sério preconceito Com esses pãozinhos aqui, ó O rosto que vem em cima Eu não gosto de um não Fica aglominhado Eu vou ficar só comendo os assim de cima Ai quando chegar lá embaixo Que tem o do mesmo jeito, né? Ela pega o como junto com esse daqui de cima Ai, para baixo da régua Eu não quero ir pronto Eu acho tudinho Do conceito Eu compro um pão integral E danamagado Ai, já vou ligar aqui também A torradeira Já para ir esquentando a fada Listo Vocês falaram, né? Que ela ficava com luz Vai estar acesa a luz Ai, quando ela apaga É porque está quente, né? Se não cheira Então vamos esperar No chão está paga, gente O dia em que a moçarela e o presunto Eu não pego, sabe? A fatia inteira, uma E coloco no meu pão Pra que isso? Reparto no meu, sabe? Ai pronto Dá no pão direitinho Agora é só colocar os pães finos A cara Aê, boy Hum, que delícia Ai, está bem gostoso E agora vamos adoçar O meu cafezinho, né, pessoal? E é o seguinte Ele está muito quente Se eu colocar em uma superfície de frio Que estiver fria e tal É que vocês já me avisaram, né? Que ela pode quebrar Então bota o guardanapozinho aqui, meu filho É, na mesa Aí eu venho e coloco aqui Aí em cima do guardanapo, entendeu? Aí pronto Não tem mais perigo Agora duas colheres De açúcar E tchau, gente Será que é o que passa na cabeça dela? Gente, é o seguinte Eu estou utilizando esses daqui, sabe? Esses açúcar Que é bem marronzinho Ele tem um gosto de rapadura, gente Só que ele é muito bom Pra gente, sei lá, fazer o café, sabe? Às vezes pra fazer suco também Fica bom Mas, gente, eu tentei fazer um bolo um dia de chocolate Um bolo ficou pura rapadura Mas, obviamente, eu comi do mesmo jeito E pronto, pessoal Olha aqui tudinho Hum, que cheiroso Olha só, gente Aí eu tenho essa espátula aqui Tá? De plástico Vocês ficaram dizendo Que eu não podia tirar com a colher, né? De ferro Até essa daqui E só tiradinho Fica tudinho na minha carreira Só que não pode deixar muito tempo assim Encoxado na superfície da cordeira Porque senão A bicha derrete Ó Eu já derreti a metade dela aqui Fazendo alguma coisa Só vim comer o cafezinho, ó Ai, gente, que delícia Eu só sei que agora eu vou ligar a minha TV Pra eu poder assistir, meu filho Macha e urso Comendo Tomando meu cafezinho desde a manhã, né? Aí, meu filho, bora Vamos assistir Gente, é um dos meus desenhos preferidos É macha e urso Na Netflix Eu amo Perfeito, gente O conceito de eu ir aqui, ó No infantil Ai, eu me sinto um erê nessas horas Gente, perfeito Até aqui, ó Continuar vendo Eu já tô aqui, gente Cadê os episódios? Será que você aparece? Ai, não tem Não tem Só sei que Já foi vários café da manhã Por enquanto Gente, eu desliguei aqui o ventilador Eu desliguei também a TV Só pra vocês ouvirem o crack Dessas minhas torradas Olha só Muito bom, muito bom Igual eu vou só assistir, meu filho Minha macha e urso Pra eu cuidar, pra ir pra academia E prontinho, né, gente Já estou arrumadinho Pra academia Olha só que lookinho perfeito Gente, meu óculos tá assim Molhadinho Porque eu lavei o fado Porque tava bem embaçado, velho E como sempre, gente Tô indo pra academia Atrasado, né, gente Porque eu marquei de 10 horas Pra falar E 10 horas é a hora que eu tô saindo de casa É o auge isso A gente vamos de chuva Tipo, não Tá chovendo horrores Mas tá chovendo Bem pequenininho Ai, que câmera maravilhosa nesse lugar, né, gente Olha só a qualidade Eu sou doido pra vender esse cachorro até aqui Tão lindo Eu fico passado Que aqui em Natal Sábado e domingo, meu filho Parece assim o filme de The Walking Dead Não tem quase ninguém Só o Rick no meio do mundo Que no caso eu Tá brincando Um pé de jambo Fonte, eu acho Aí eu nunca vi um jambo no chão Pra eu pegar E simplesmente levar pra casa E fazer Um suco Suco de jambo, gente Eu nunca comi Quer dizer, nunca tomei Mas jambo Eu amo E já aprendi Pra contar De los lunes Que pensar em ti E cheguei Uhul Uhul E agora, gente, eu vou lavar Minha louça, vou apenas Dar uma organizadinha na casa, mas qualquer coisa Eu vou mostrando aqui aos poucos pra vocês, tá? Porque eu vou ligar meus reggaetons e eu não suporto Arrumar casa sem meus sons Olha só, gente, a minha cozinha já está lista Passei aqui um paninho maravilhoso Bem cheirosinho, gente, a minha louça também Já lavei Só não sei quando é que eu vou enxugar Porque aliás, a louça é a que eu mais uso, sabe, gente? Aí eu só vou tirando da bacia e usando Aqui no quarto Minha habitação também já está listo Ó, arrumadinho Hum, que cheiro perfeito Gente, mais uma vez eu vou Tentar dar uma organizadinha aqui nessa Belezura, porque, gente, eu acho que O que está deixando isso daqui feio É esses shorts, né? Nos cabide, porque eu acho Que ele deveria ficar sem o cabide Ou seja, só aqui mesmo dobradinho Eu vou fazer isso pra ver se vai ficar Legal. E também aquilo ali, né? Está muito feio isso Aí eu acho que seria legal Comprar umas caixas organizadoras Que tem aquelas ali, né? Que eu guardo poiqueiras E colocar os lençóis dentro É, deixe-me nos comentários Que vocês acham, tá? E também eu teria que ter Uma caixa organizadora enorme, né? Pra botar os lençóis E também uma menorzinha como essa Pra guardar as roupas íntimas Que no caso eu guardo naquela bolsa Mas enquanto eu não compro Nessas caixas organizadoras, gente Porque é bem caro Vou tentar organizar pelo menos Essas calças e bermudas e shorts Dobradinho aqui na prateleira Pra ver se vai ficar legal Ó, e depois que eu tirei os shorts, gente Já dei uma aliviada, né? No clima, realmente era esse show Que tava deixando mais feio ainda Sim, gente, olha só como se quedou Bonitinho agora Deu um ciliar Aliviou o horror, gente Depois que eu fiz isso Só tá feio agora ali em cima Por causa daqueles lençóis de toalhas É isso que eu tava pensando Comprar alguma caixinha dessa, ó Só que maior E guardar os lençóis E é isso Mas enquanto isso, minha filha Ou então um baú É um baúzinho pequeno Baú? Não, mas pra colocar ali em cima Pode inundar E por acaso eu tô mandando Você que tá lá em cima Mulher? Que nesse kitnet só vai as coisas Se for nas paredes Porque no chão não tem espaço, não Então, gente, já arrumei minha casa Já fiz o meu amor, gente Agora eu vou almoçar E olha só que almoço maravilhoso Gente, sério Olha só que almoço maravilhoso Perfeito Isso é purê de batata, gente Aí como eu não tinha maionese Eu coloquei margarina E orégano Se vocês souberem, pessoal Que agora eu tô fazendo bastante, sabe? Purê Aí se vocês souberem Alguma receitinha assim de purê Por favor, deixe aí nos comentários, tá? Que eu vou fazer assim Que eu tô mandando de purê Eu fiz dois ovos Olha que ovo lindo, gente Olha, um feijãozinho preto Que eu só fiz Esquentar mesmo Um que tinha ali na geladeira E um macarrozinho refogado E com suco, gente Porque foi de poupa, sabe? Fica assim, ó Água aqui embaixo E o suco aqui Uma palhaçada, isso, véi Tem que tá mexendo o copo Mas enfim, gente É um almoço super reforçado, né? E bem, entre aspas, saudável Que é aquilo que tem de margarina aqui dentro Perfeito, gente O áudio, viu? Querer comer de Comer uma carne com colher Mas é isto Hummm A gente, uma delícia Eu, pessoal Eu tomasse a chefe Muito e perfeito Eu tomo que pé ali, né? A gente, fica muita boa Meu pai do céu Gente, eu tô passado Gente, eu só queria olhar pra cara do Darley Edson De um ano atrás e dizer Mulher Juro Pessoal, porque eu tô arrasando demais na cozinha Recentemente Demais Hummm A palha chegou Mulher Olha aqui essa comida Olha que comida linda Não tá um almoço Tá um almoço Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, tá? O aparelho também Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse video Se você gostou desse video Clique aqui em gostei E deixe nos comentários O que vocês acharam desse video Do meu almoço maravilhoso Esplêndido de Oi E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum video No meu canal Não esqueça de se inscrever no canal